Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola. E no vídeo de hoje quero mostrar um problema que está acontecendo aqui na nossa propriedade, os corvos estão pinigando a lona do nosso silo, ali do lado de baixo, o silo pequeno, e estão enchendo de furo. Então me acompanhe nesse vídeo que eu vou mostrar esse silo furado, qual vai ser a solução para esse problema, e depois do vídeo eu quero mostrar a atualização na nossa lavoura de trigo. Fontania hoje, vento de inverno, a altura desses eucaliptos, ou em 60 metros de altura ou mais. Provavelmente a gente vai fazer tábua deles para fazer a parede do silo. Vamos fazer as paredes de tábua de eucaliptos. O silo que foi furado, vou mostrar. Esses são os nossos silos grandes, que não deu problema. Até porque eles estão cobertos de terra, né? Estou vendo que tem um pouco de cocô aqui em cima, cocô de corvo. Vamos ver se vai pegar. Esse silo aqui tem 80 metros de comprimento. Aquele ali ainda tem uns 50, 55, que já está sendo usado. Esse é a safra do cedo. E esse aqui, a safra do tarde. Duas silagens de excelente qualidade. Aqui ele não picou tudo grão, o automotriz não funcionou direito. E esse aqui foi uma automotriz mais nova, tem vídeo no meu canal, automotriz Anil Jola. E esse sim, esse fez quirela do grão. Esse ficou um silache de excelente qualidade. Mas por ser safrinha, mais ou menos uns 300 sacos por alquere de milho ia dar. E aquele lá passava de 400 sacos de milho por alquere. Então provavelmente nas análises de amido, aquele deu 42 de amido. Esse aqui vai dar um pouco menos, porque tem 100 sacos a menos de milho por alquere. Mas se levar em consideração a digestibilidade das vacas, talvez esse seja melhor que aquele. Porque os grãos inteiros a vaca não vende digerir, ela come e esterca fora. E aqui como estão todos moídos, ela vai comer e aproveitar todos esses grãos. No caso, a quirela. E aí a safra do tarde vendeu bastante, a gente fez esse silo pequeno aqui do lado. Que foi o que deu problema. Por ele estar na verada aqui do mato, sei lá. Ele não pega tanto vento, porque ele está mais baixo aqui. Está escondido atrás desses silos aqui. E não tem terra em cima. Aí os corvos. Corvo e carancho, segundo meu pai. Ali um corvo voando. É o lugar de eles ficarem em cima desses eucaliptos aí. Não sei se vai pegar, mas ali tem uma merda bem grandona no galho. Branco? Não, não vai pegar. Eles costumam pousar em cima desses galhos aí. Eles ali também estão todos cagados. Ah, aqui vai dar pra ver. Esse galho aqui está tudo branco. E por conta disso, eles se invocaram de vir bicar nessa lona branca. Olha aí. Esterco e buraco pra todo lado. Olha o tipo que eles fazem o buraco. Eu até achei que eles estavam furando com as unhas, mas meu pai falou que eles estavam furando com o bico mesmo. E realmente, olha aí. Não sei o que eles se invocaram de bater aí. Provavelmente eles conseguiram tirar a silagem em algum lugar. E começaram a fuçar. São uns bichos lazarentos, na verdade, né? Agora vai ter... O meu pai vai ter que... E meu irmão, bem provável, vão ter que trocar essas lonas. Acho que eles não vão trocar. Vão só tirar aquela terra e passar outra por cima. Tirar só essa velha, né? A nova de baixo e deixar. Aqui foi eles que fizeram também. Olha os riscos. Aqui até parece que tem coisa de cachorro. Procurar mais furos. Olha, eles comem a lona. Coisa esquisita. Eles estão engolindo essa lona. Bem provável que não tem uns pedaços aqui. Olha a quantidade que eles arrancaram. Mas pra que fazer isso? Não dá pra entender qual motivo eles fizeram isso. Ah, que eles conseguiram tirar a silagem, ó. E até uns cogumelos aí já que nasceram. Meu Deus. Quanto tempo faz que eles estão fazendo isso já pra ter isso? Tá certo que isso aqui se informa com uma semana, né? Mas deve ter uma rodona aí podre dos dois metros. Tá doido. Vai tá tudo mofado por cima. Olha aqui. E rasgaram um pedaço mais comprido. Nas bordas. Olha eles bicando a lona. Ah, eles estavam bicando por esporte. Pensei que eles estavam bicando pra comer silagem. Mateus, o monte é aberto. Não tinha nada que eles vim bicar aqui. Assim, olhando, não parece tanto. Mas é bastante. Olha aqui. Não, aqui acho que foi desensiladeira. A desensiladeira rasgou e os corvos só vieram puxar nos risquinhos, ó. E comeram as pontinhas. É, furo. Furo na lona de baixo não tem tantos. Mas é a lona de cima aqui. Eles picotaram tudo. Estranho eles fazerem esse tipo de serviço aí. E é um silo. Não parece ser grande, mas tem bastante silagem aqui embaixo. Vai ter as manchas podres. A gente que aprechou tanto pra cobrir, pra não acontecer isso. Fazer o quê? Faz parte. É a natureza, né? Não sei como vamos resolver. Que a gente vai cobrir e eles vão voltar a furar. Vamos ter que inventar alguma outra coisa. Um espantalho, sei lá. Se bem que eu acho que espantalho não vai adiantar capaz deles virem comer o espantalho. O meu pai ido lá no fundo. Ele acabou de passar aqui. Ele vai roçar um pedacinho de potreiro que tem lá atrás. Na volta ele falou que vai cobrir uma outra lona com o lado preto pra cima. Que quem sabe eles parem de cutucar a lona. Eles estão cutucando a parte branca. Até quando ela fica preta por baixo. Que ela é dupla face. Eles começam a puxar pra achar a parte preta. Mas eles fazem o fundo. Eles passam pra mostrar o furinho. Então eles fazendo isso. Quem sabe vim parar. Ele falou que vai testar. Só pra vocês entenderem como que funciona. O que cobre o silo assim. A lona nova que vai por cima da silagem. Aí é vedado com terra nas laterais. E depois é passada a lona velha por cima. E coberto com terra aparelho. Esse silo aqui foi feito finalzinho de janeiro deste ano. Então nós estamos no mês 7. Seis meses atrás. E depois das chuvas é isso que sobrou em cima de terra. A silagem aqui de excelente qualidade. Como eu já falei. Só pra mostrar. A nossa desensiladeira está com os problemas. Que não chega perto do chão. Sobra uma bordinha. Mas é isso aí. Fica assim. Lonas nas laterais. Pra não encostar naquela terra ali. Porque senão mofa. E no fundo nunca estraga. O fundo é bem compactado. Então não entra oxigênio. Não acontece problema nenhum. Esse silo aqui já faz 60 dias mais ou menos que está pronto. Choveu bastante já em cima dele. Mas a terra está durando. Olha quanta terra ainda tem em cima. Quem tiver curiosidade e ainda não assistiu. Eu tenho um vídeo. Uns 10 vídeos atrás mais ou menos. Fazendo essa silagem. Cobrindo esse monte de silagem aqui. Vídeo específico só cobrindo ele. E vocês veem como que a gente faz. Bem em detalhes. Era isso que eu tinha pra mostrar sobre os silos aqui. Agora vamos caminhando até na lavoura de trigo. Pra ver como que está. Eu quero mostrar específico o pedaço que a gente tinha tífto. Há um ano e meio atrás. Tá na segunda safra agora. Em cima ali onde tinha essa tífto. Que era... Pra quem não conhece, é grama que as nossas vacas pastavam. Tem vídeo da gente soltando as vacas também nessa tífto. Depois a gente destruindo ela pra fazer lavoura. Mas isso são vídeos antigos de um ano e meio atrás. Então roda bastante aí o canal que você vai achar. Bem em detalhes isso. Só que é um pedaço de terra que tem bastante matéria orgânica. E dá diferença na planta. E é isso que eu quero ir lá ver agora. Como mais bonito está o trigo em relação aos outros pedaços. Escutaram a coruja? Olha a bichinha ali sentada em cima da pedra. Isso é muito bom. Pra acabar com os ratos aqui no nosso sino. A outra voa no gai do eucalípto. Tá liso já delas ficarem em cima. E elas pousam em cima dos palanquinhos. Tudo sujo. Ah, aqui tem um buraco delas. Acabei de achar. Tá vendo? Elas ficam aí dentro desse buraco. Os filhotes. Elas ficam os filhotes dentro dessas estocas. E elas estão aqui por um único motivo. Tem ratos nos silos. E elas comem rato. E aí elas ficam aqui e ficam caçando os ratos. Controla aquelas praguinhas pra eles não ficarem furando a lona. Então, negócio bonito. E que evita prejuízos pra nós. Aqui meu irmão e meu pai estão arrumando essa lenha pra vender. Lenha de eucalipto. Era a careira que eu tinha aqui pra fazer sombra pras vacas. Quando elas vinham no pasto. Era uma careira aqui. E outra que descia lá no fundo. Ali acaba a grama e começa o trigo. Ainda tem essa careira de eucalipto aqui no meio do piquete das novilhas. Que isso aqui era piquete de vaca seca e novilhas antes de eu fazer o confinamento das vacas. Hoje em dia é só pras novilhas. E se tudo der certo daqui uns 40, 50 dias. Vai se iniciar a construção da nossa nova sala de alimentação. E aí vou confinar até as novilhas. E isso aqui vai virar tudo lavoura. Por conta disso meu pai e meu irmão já estão se adiantando. Caso dê certo. Tirar essa madeira daqui. Porque os eucaliptos estavam amontoados inteiro aqui. Os varão comprido. E querendo ou não dar um trabalhão. Arrumar isso aqui. É um negócio trabalhoso. Cansativo. Já fiz muito isso na minha vida. Amontoar lenha de eucalipto. Fazia os careirão de 200 metros de comprimento. Negócio dá trabalho, hein? Não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Mas é isso aí. Tem que fazer de vez em quando. Alguém tem que fazer. Lá na sagrada e velha jogada aí. Terecendo o grama por cima. Essa aqui eu acho que nunca vi um coberto. Tá tudo torto aí. Deve ficar engatando o trator grande. Fazendo trabalho pesado com ela. Mas vamos andar até lá no fundo agora olhar o trigo. Estou aqui no outro dia de manhã. Acabei perdendo os vídeos que eu fiz na continuação. Que eu falei pra vocês que ia mostrar o trigo. Então voltei aqui pra concluir esse vídeo. Olha esse eucalipto aqui, ó. Seco. Levou um raio. Uns dois ou três anos atrás. E aí ele morreu. Tá aí seco. Torrado na verdade. Começou a apodrecer. Agora caiu os pedaços. Chegou... Derreteu toda a cerquinha elétrica embaixo. Ainda tem, né? Mas derreteu tudo o fio. Derreteu acho que em 50 metros de fio. Até mais ou menos na lombinha ali em cima. O fio derreteu inteiro. O fio de arame. Esse fio elétrico. Sumiu. As rondanas derreteu boa parte. Então só pra tu ter uma ideia. Perigoso. Bom, aqui em cima nós estamos num descampado alto. E a altura dos eucaliptos. Na época ele era um pouco mais alto que os outros. Foi ele que tomou o raio. Ele virou o condutor. Mas ele se partiu inteiro. Dá pra ver que ele é tudo torcido. Tudo meio trincado por conta do raio. Então é um lugar propício pra levar raio aqui. Quando o tempo começa a ficar muito feio. Que a gente tá trabalhando com o trator aqui. A gente pega e vai embora. Não fica com a máquina no meio da lavoura. Por ser aberto. O trator é o ponto mais alto. E ainda de metal. Ele é um ótimo condutor. E é perigoso. Então quem trabalha em lavoura. Tem que tomar esse cuidado. Um tio meu há um tempo atrás. Que trabalha numa lavoura mais alta que a minha aqui ainda. A altitude dela é muito maior. Ele tava trabalhando com... Ele tem um John Deere com gabine. E ele tava com a grada engatada atrás. Mas tomou um raio no trator. Derreteu toda a parte elétrica. O trator ainda funcionou um tempo. Ainda chegou na garagem. Mas depois não ligava mais. Porque derreteu a parte elétrica. O meu tio ficou meio tonto uns dias. Meio surdo do ouvido. Ele relatou isso pra mim. Mas não aconteceu nada de grave. Mas é um perigo. É um grande perigo. Olha, é manchado. Então... Esse aqui é um trigo bem feio. As nossas lavouras não estão assim. Mas também não estão assim. Olha aqui parece uma salada. Esse tá bem alto. Bem bonito. Olha só. Aqui é uma emenda de carreira. Então não conta. Olha quanto pede trigo. Tem demais. Vamos achar um lugar que não tem emenda. Aqui não tem emenda. Bem saudável. Ele perfiou. Aí o pezinho. O restante da lavoura não está tão bonito como esse pedaço. Mas aí, por conta desse pedaço ser bonito, ele é manchado. Olha, tá vendo? Uma listra amarela menor. Que as entradas do piquete eram os corredores das vacas. As lombinhas, onde a chuva lavava matéria orgânica. Então aqui dá pra ver as manchas. A outra lavoura não é manchada. Mas o trigo não tem esses pedaços super bonitos assim. Que é provavelmente onde as vacas deitavam mais. Que tem mais matéria orgânica. Tem mais esterco. E aí fica. O trigo olhar de longe assim. Nossa, tá feio, tá manchado. Mas não é. É que tem umas partes que estão fora do comum. Estão exagerados e bonitos. Aí por isso que fica todas as manchas. Ah, e tem uns pedaços, né? Aqui tem um formigueiro gigante. E aí também não vem trigo. E pra lá, ó. Onde sempre foi lavoura. Tem umas manchinhas, dá pra ver. Mas tá bonito demais. Desde criança eu gostei de ver isso aqui, ó. Buraco na nuvem e sai um raio de sol pra baixo quando tá nublado. Fica bonito demais. Dá só uma bolinha de sol. Lá tem outro. Lá é maior. Daí não dá pra ver o raio. Mas aqui dá pra ver o raio de sol bem certinho. Só quem mora em lugar alto consegue ver essas coisas. Olha aí, consegui pegar o bicharedo. Tão é de manhã cedo que vocês me furaona. Tchau. 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 Não tem muitos trabalhos em andamento aqui na nossa propriedade. Somente os trabalhos de rotina. E eu estou reformulando o manejo das vacas de leite. Então mais pra frente vai ter vários vídeos que eu vou trazer pra vocês sobre as vacas de leite. Vou ficar um tempo agora sem conseguir postar vídeos nas quartas-feiras. Mas logo vai normalizar. Provavelmente daqui uns 30 ou 40 dias eu volto a postar vídeo nas quartas-feiras. Toda quarta-feira que daí eu tenho um monte de serviço pra fazer. E eu vou começar a mostrar esses trabalhos pra vocês. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Não esquece de deixar a sua curtida que ajuda muito o canal a crescer. Ajuda o YouTube a recomendar os meus vídeos pra mais pessoas que se interessam sobre o assunto. Se não for inscrito se inscreve no meu canal porque todo sábado às 19h30 tem vídeo novo. E daqui uns 30 dias nas quartas-feiras também. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!